O ator Rafael Cardoso presta depoimento sobre agressão a um gerente de bar e temos informações. Me dá a imagem do momento da agressão e ele vai contar na polícia por que começou a briga. Ele chega com o carro, chega chegando e pergunta pelo gerente e parte pra cima do gerente. Por que começou a briga na rua, Fabiola? Foi por causa de uma vaga de carro? Foi por causa de uma vaga de carro. O ator Rafael Cardoso prestou depoimento sobre agressão contra o gerente de um restaurante lá no Rio de Janeiro. Aí ele foi à delegacia, ele ficou por mais ou menos uma hora na delegacia e na saída ele não deu entrevista. Só que logo depois da divulgação das imagens, ele pediu desculpas, disse que estava sob efeito de medicações, depois que essas imagens da agressão vieram à tona, né? Que a gente até mostrou aqui. As câmeras do restaurante mostraram que o Rafael partiu pra cima do gerente. E o advogado dele, que é o Alexandre Ramalho, explicou que a briga com o gerente do bar começou por causa de uma vaga de estacionamento na rua. Olha só o advogado falando. Eles estavam procurando uma vaga e a vaga apareceu, então eles deram uma freada brusca. E essa pessoa que alegou que foi vítima da violência, ela começou a agredir ele verbalmente, não teve violência física por parte do João, acho que é o João o nome dele, né? E aí, enfim, começou a ofender ele e ele foi se defender, na verdade, das ofensas que ele tinha ouvido, né? Depois dessa discussão, ele foi apertar a mão, ele, o Rafael, foi apertar a mão, pô cara, eu não vou brigar por causa disso não, não sei o que. E o cara acabou não querendo, dizendo que ia processá-lo, não sei o que, ele, mas pra que você vai fazer isso? Enfim, e aí ele acabou se irritando e deu um tapa no cara, realmente isso aconteceu, ele deu um tapa na pessoa, e a pessoa saiu correndo e tropeçou, o negócio caiu. A violência para aí, não teve violência a partir daí. Por conta da separação, que vocês devem estar acompanhando, né? Ele está tomando uma medicação e a gente acredita que essa medicação, junto com a bebida alcoólica, pode ter alterado, mas vai depender de perícia, pra gente ter uma certeza absoluta. Mas o que a gente já ouviu até agora, por enquanto, é que a medicação e a bebida alcoólica pode ter alterado o humor dele. E a gente acredita que, por conta dessa mistura da medicação com a bebida, pode ter dado essa alteração. Olha, eu respeito o advogado, mas quem liga a televisão agora, parece que o culpado é o gerente, né? É, que apanhou. É, daqui a pouco vai ter um, vai falar, não, o gerente que tem que ficar, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem que agredir ninguém, né? Ele foi atrás do cara lá e se ele se sentiu ofendido, ele que processe a casa, ele que procure os direitos dele, ele que chamasse a polícia, a violência não tem nada a ver com a história aí, o que aconteceu? Não precisa bater, né? É. Tava brigando ali, ninguém precisa bater ninguém.